A Ariane Katiuska me fez uma pergunta assim Polozzi, como lidar com amigos que de repente te abandonam do nada? E a pergunta que eu devolvo é Será que essas pessoas eram realmente suas amigas? Porque talvez você esteja se sentindo mal com isso Mas se você for parar pra pensar Na realidade isso é a melhor coisa que poderia ter te acontecido Olha pra esses amigos e veja os resultados que eles tem na vida Esses amigos são pessoas que crescem continuamente Que estão sempre investindo pra aprender novos caminhos Pra evoluir na vida Elas são os melhores das suas áreas profissionais Elas são ótimas nos seus relacionamentos São pessoas que realmente valem a pena estar do lado E aí você olha pros resultados que elas tem Porque como uma pessoa que não tem resultado na vida Vai agregar algo pra você Então se essas pessoas não tem resultado, ótimo Deixe que elas vão e procure agora pessoas que vão agregar valor pra sua vida Procure estar do lado de pessoas que crescem continuamente Que evoluem, que procuram ser pessoas melhores a cada dia Que apoiam o teu sucesso, que falam bem de você Essas são as melhores pessoas pra estar do nosso lado Então a partir de hoje você precisa buscar de forma consistente Novas amizades que vão agregar valor na sua vida Onde essas pessoas estão? Quais são os locais que elas frequentam? E aí você vai ver que a sua vida vai começar a mudar Quando você mudar a sua rede social Você gostou desse conteúdo? Fez sentido pra você? Se fez sentido, deixe seu comentário pra eu saber o que você achou E marca uma pessoa aí que você se importa com ela E é uma pessoa que vale realmente estar a pena do lado dela Porque ela agrega valor na sua vida Um abraço!